Lucas Matheus de Araújo, de 20 anos, é conhecido pelo apelido de Laca-Laca. Ele foi preso pela polícia como principal autor da tentativa de homicídio contra Agostinho José Vieira Neto, de 21 anos. Segundo informações, a vítima Agostinho estava andando pela praça Padre Dionísio por volta da meia-noite, quando Lucas efetuou o primeiro disparo com a arma. O tiro, de acordo com testemunhas, foi para cima. Como forma de chamar a atenção da vítima. O rapaz, ao se virar, levou dois tiros. Um atingiu o ombro e o braço esquerdo. Lucas fugiu da cidade de Bom Jesus do Galho em um táxi e seguia para Pingo d'Água. Ele foi preso no início da tarde da última segunda-feira e apresentado à noite aqui na Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Lucas já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. A polícia militar foi atrás desse investigado, esse conduzido, encontrou na cidade de Bom Jesus do Galho. Ele fugiu dos policiais militares e a polícia militar continuou em busca dele e acabou encontrando dentro de um táxi tentando fugir de Bom Jesus do Galho. O crime foi presenciado por uma testemunha que confirmou ter sido o laca lá com o autor do crime e ainda há outras testemunhas que afirmam também que ele seria o autor do crime. Segundo informações do delegado de Polícia Civil, Luiz Eduardo, a vítima foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga e não corre risco. Segundo ainda o delegado, além de laca-laca, Agostinho também possui passagem pela polícia por furto e tráfico de drogas. A Polícia Civil irá investigar o motivo dos disparos. Não, não foi ainda comprovada a motivação do crime. O que eu posso afirmar é que os dois já são conhecidos, eles se conheciam e a própria vítima tenta esconder a motivação do crime. Ela não quis passar nenhuma informação à polícia sobre quem seria o autor e por que teria sido vítima da tentativa de homicídio. As ações continuam para tentar descobrir, apurar ao certo a motivação do crime e localizar a arma do crime.